O momento esportivo, oferecimento, Karine Lessa confecções, pensou em uniformes, lembrou Karine Lessa, Max Min Club, o máximo prazer, nos mínimos detalhes. O momento esportivo, vamos bater um papo também. Também com o técnico Luzão, o cara que lança os garotos para vários clubes de Minas Gerais do Brasil e do mundo. Com o golaço do Montes Clarence, Nicão, o Atlético do Paraná, é bicampeão sul-americano e você vai conferir aqui, fica ou não o Nicão lá no Atlético do Paraná. Atlético Mineiro, bem próximo do bicampeonato brasileiro, se vencer o Palmeiras na terça-feira, pode levantar o caneco depois de 50 anos. A América Mineiro perde e vê a Libertadores ficar cada vez mais distante. Essas e outras notícias, agora. Momento esportivo, 12 anos no ar, 12 anos ininterrupto na televisão. Aqui em Montes Claros, você pode conferir na VimTV, na TV Gazeta Norte Mineira, no buscaqui.net e no nosso site de busca, buscaqui.net e no YouTube Momento Esportivo 20. Pode fazer um like aí, clique no nosso sininho e pode mandar suas perguntas agora. Vamos bater um papo com a galera dos Juventus de Montes Claros. Juventus que tem revelado atletas aí para Cruzeiro Atlético América. E você vai conferir, tem mais dois atletas aqui. Será que ficam aqui ou vai embora? Vamos receber primeiro o nosso amigo Luzão, o fera, o craque das quadras do campo, o cara que revela atletas. Luzão, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Momento Esportivo. Cadeira cativa aqui, né cara? Quem trabalha tem cadeira cativa. Seja bem-vindo ao Momento Esportivo, Luzão. Boa tarde, Robão. Prazer estar aqui de novo no Momento Esportivo. E auxiliando essa garotada aí, né? Do Juventus. E contribuindo um pouco mais com o esporte aí de Montes Claros, né? É um prazer de novo, viu? Mais uns, hein? Mais uns. Mais uns aí, vamos trabalhando. Do meu lado aqui, Arthur Japa. Olha o olhinho dele lá. Tá com a máscara, vamos dar pra ver. Seja bem-vindo, Japa. Vamos ao Momento Esportivo. Obrigada. Tudo bem? Essa Japa aí tem alguma descendência de japonês? Não. Mas o olhinho parece, né? Por isso que você tem o abelhinho de Japa, né? Tá certo, hein? Seu Arthur Japa tem 11 anos. Vamos bater um papo que ele vai falar. Você vai ver ele jogando daqui a pouco. Do outro lado, Breno Renan. Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigada. O cabelo aí é semelhante a quem que você deixou esse cabelo aí jogador de futebol? Meu pai. Meu pai. Quem que é seu pai? Santos. Santos, parabéns. Seja bem-vindo. 12 anos. Vamos começar, Luzão. Vamos começar a falar da garotada. Tem o Baliza, que já foi no Atlético e passou, né? Tá lá pelo Zé. E quem mais? Tem o Baliza, né? Que já no primeiro treino ele já foi aprovado, né? Estamos lá também com o Isaac, né? Zagueiro, 11 anos. O Bernardo, atacante, de beirada. 11 anos também. E o Matheus, goleiro. O Matheus, goleiro também é 2011, né? 10 anos de idade. E estão em processo de avaliativo também. E agora tem o Breno. O Breno Renan, que é da categoria sub-12. E o Japa também já está em processo avaliativo. Está também no sub-11 do Galo, né? Ô, Luzão, isso é um misto de felicidade, de realização. Às vezes não é um misto de tristeza também, não. Porque o mais difícil você está fazendo. Porque pegar o garoto lá, que nunca jogou, que nunca bateu bola, que às vezes o pai ou a mãe colocou só para uma qualidade de vida, às vezes para não engordar, para sair de casa. E de repente vai para o atleta, vai para alguém, ou tipo, clube maior, e desponta e o clube que ganha. Porque ele que federa o garoto. A sua equipe não é federada. Mas isso é uma felicidade também. Ô, bom, é felicidade, igual você falou, é felicidade e tristeza, né? Porque, se a gente for falar no quesito time nosso, nós vamos perder atletas, né? Sim. Mas isso aí é bom também, que a gente vai renovar. Se a gente ver que aquele garoto tem qualidade, a gente começa a trabalhar esse garoto de novo. Para um ano, dois anos, já está lançado. E cobrir a posição desses que estão indo, né? Então, nosso trabalho é, primeiramente, é formar o cidadão, igual a gente sempre falou, né? Um garoto de bem, um cidadão de bem. A gente conversa muito com os pais. Tem pais que chegam colocando, querendo que o menino seja jogador. Não, com a gente não é para ser jogador. Isso aí vai acontecer. Em decorrer do que o garoto apresentar. Se o garoto apresentar, que tem essa vontade, a gente vai tentar ajudar. Igual o Everaldo, já tem o Marcos, né? Goleiro lá no Galo. Está bem, né? Está bem, está muito bem o Marcos lá, né? Tem também o próprio Pedro Borges, filho do Odair, né? Sim. Também que está lá no América. Então, Montes Claros já tem esse celeiro de atletas. Então, quando chega para a gente, a gente tem que avaliar isso. A gente trabalha com o cidadão de bem, mas também a gente pode dar a oportunidade do garoto ser jogador. A gente sempre incentiva ele, né? Os pais também incentivam. A altura que pode. Tem pais que têm muita, muita dificuldade, então não conseguem acompanhar o filho. Mas a gente tenta suprir isso, né? O garoto nunca é... Nós não somos donos do garoto, né? A gente professora. Não, não somos donos, não. A gente dá o pontapé, né? Isso, é igual o Japa. O caso do Japa. O Japa jogou no Cassimiro com o Marlon, né? Com o professor Marlon. Então, ele teve uma base excelente. Veio jogar no Juventus. E agora vamos seguir essa base, né? Então, a qualidade o garoto já tem. Então, a gente trabalha isso. Se tiver que ir embora, vai. Se não, vai continuar. Temos vários campeonatos ainda para frente, né? Ebert, eu falei Ebert porque ele está aqui no chat do YouTube Momento Esportivo 20. Tamo junto, Luzão. Ebert Ferreira da Fonseca. Mandando aquele aluno para você. Arthur Costa. Bora, Luzão. Deve ser os alunos seus, né? É, jogador nosso. Cadê você, Luzão? Sidney Augusto está mandando um oi. Gabriela Cristina Santos Ferreira também está aplaudindo. Dando os parabéns para vocês. Você falou do Japa. Japa, quantos anos você tem? Onze. Onze? Conta como é que você começou a jogar no futebol. Faz uma história aí, um resumo da sua carreira com onze anos. Ó, eu comecei a brincar de bola com meu pai aos três anos. Aí, aos cinco, seis anos, eu comecei a jogar na escolinha Clube da Bola. Depois... Com o Nego? Não. É com Albano e França. Ah, tá. Clube da Bola, né? Depois, eu passei para o gol de ouro com o Nego e Neném. E depois surgiu a oportunidade de ir para o Casimiro com o Marlon. Fui e agora surgiu a oportunidade da Juventus, que agora é muito bom e estou jogando lá. Rodou, hein? Onze anos. Eles vieram três anos. Como é que o seu pai chama? Davi. Davi. Manda um abraço para ele aí, cara. Ele está te assistindo lá. Pode mandar. Pode mandar um abraço. Um abraço, pai. Esse é o braço direito, né? Está sempre contigo. Onde você vai, ele vai atrás. Mas lembra da sua mãe também, senão ela vai ficar com o senhor. Pode mandar um abraço para ele também. Abraço, mamãe. Lu, fala do garoto aí. Rodado, né? Garoto novo. Já tem proposta para ele também ir fazer teste fora? Novo e quando a gente observou ele jogando contra a gente, contra o Juventus, né? Foram duas finais que eu fico brincando com ele, né? Que ele perdeu para nós duas finais, né? Foi vice-campeão, aí surgiu a oportunidade de jogar com a gente e estamos trabalhando. Ele já foi, já está no galo, já está fazendo essa observação, né? Esse, essas avaliações e espero ter um final feliz aí, né? Mas eles são muito novos aí. A gente fala que tem muito tempo ainda. Então não precisa acontecer agora, não. Tem muito tempo ainda para jogar com a gente, né? Sim. Então, pode deixar 11 anos só. Então vamos deixar correr o negócio aí. E depois, é, depois você vai pensar lá na frente. Sua mãe já respondeu aqui. Como é que sua mãe chama? Talita? Não, Cláudia. Cláudia. Talita, é sua mãe? Ela é Talita. E, ei Arthur, parabéns. Está mandando um abraço para você. Ah, Talita. Falou que você é um excelente jogador. Muito estudioso também. Ah, aí já ganhou o ponto. Só esse estudioso já ganhou o ponto. Ela está mandando um abraço para você aqui, ó. Talita Prates, Nalves Rodrigues Fonseca. Parabéns, Luzão, pelo ótimo trabalho. Galera, agora começa a entrar aqui no Momento Esportivo. Pode mandar o like aí. Aproveita e escreve no sininho aí, viu, galera? Inscreve no canal aí. Vai no sininho. Que toda vez que a gente fizer ao vivo, você vai ser informado que nós estamos ao vivo com as publicações. Começou agora, ó. Manda um beijo para, também, Talita Prates. Brenda Gonçalves, do Breno. Manda um abraço para a sua irmã aqui. A sua irmã, Arthur Costa. Aqui onde eu te vejo com o Luzão. Aí, Luzão, continua falando do garoto aí. Ele já tem alguma proposta para ir para o grupo fazer teste? Então, ele já está nessa... Como a gente, nesse período aí, Rubão, desse trabalho nosso, nós tivemos muita abertura com clubes, né? Lá fora também. Nós temos uma parceria boa também com o Esportivo Brasil, lá de São Paulo, com o Niltinho, né? Então, já estamos abrindo portas. Olha a tela lá, Luzão. Quem é esse aí? Esse aí é o Japa no jogo contra o Fulnorte, né? Cobrando a falta. E a gente fez um gol com o zagueiro Isaac, né? Então, a gente saiu ganhando aí de 1 a 0 do Fulnorte. Na categoria sub-11, né? A Copa Toninho Ribeiro. Eu não te perguntei, Japa, qual que é a característica sua? Você é aquele volante que gosta de servir, chuta muito bem, gosta de fazer gol. Qual que é a característica sua, que você gosta mais? Eu gosto de servir, chutar, defender tudo. Gosta de chutar muito? Tudo. Você tem mais lá, quem é aquele lado? É. Aí você, né, Brinão? Olha lá, Brinão, inspirando o pai dele. O Cabo Soldados. Pode ficar à vontade, Luzão. Você pode comentar também. Isso aí é lá no Clube Cabo Soldados. Isso aí é lá no Magalhães, que é o Magalhães. Aí foi uma jogada que a gente sempre cobra deles, Rubão. Essa virada é de bola, né? Aí pegou o Japa lá no contra-ataque e fez o segundo gol, né? Ele é o segundo gol seu lá, Japa. E aí, você tem esse que não falar? O Japa é um volante... No Cassimiro, ele jogava como um primeiro volante, né, Rubão? Ele defendia muito, defendia muito. E eu, toda vez, eu via a qualidade dele chegar na frente. Então, quando ele chegou no Juventus, eu propus, conversei com o pai dele, né? Propus ele a ser o segundo volante chegando, que ele tem qualidade de chegar para fazer gol. E hoje o volante tem que fazer gol, né? Sim. Você vê no futebol aí, profissional... Olha o Jair aí no Atlético. Justamente, os volantes hoje fazem gol. Os dois, né? Isso, os dois. Então, aí fizemos essa mudança com ele, que deu certo, né? Então, ele é aproveitado ali no segundo volante. E se der, se não tiver o primeiro, ele faz o primeiro também, então... O Bremer, não deixamos você falar, né, cara? Fala aí. Como é que você jogou? Como é que você começou a jogar no futebol também? Perguntei para o Japa aqui. Quero saber como que você começou. Eu comecei jogando com cinco anos. Comecei jogando no Nasa, com o Márcio. Aí, de lá, surgiu o prêmio de jogar no Ateneu. Comecei jogando lá, passei uns dois anos lá. Fui para a Arena Costa. Aí, eu fiquei, fiquei um ano jogando. Aí, surgiu a oportunidade de vir para o Juventus. Aí, eu estou aqui até hoje. Dois anos. Tá. E aí? Agora, ilusão. Dois anos de títulos, né? Então, nós... De títulos. Você ganhou a Copa José Maria Mello? Sim, ano passado. Esse ano também, né? Esse ano também. Não, porque ele foi... Ele já subiu para a categoria do sub-13, né? Ele é 12 anos. Então, ele subiu de categoria. Olha lá, olha essa imagem lá de novo, olha, Breno. Comenta aí. O Japa falou que gosta muito de chutar. Qual a característica sua que você gosta mais de fazer? Velocidade e drible. É? Você não é aquele... O Japa falou que gosta de cobrar falta. Se não, você é velocidade e drible. É, sim. Você é mais garçom ou você gosta de fazer gol? Garçom. Não é de servir, né? Por isso que você se viu para o Japa, para o Japa, né? O Japa está rindo a tua aqui. Que bacana. Fala quais as competições que você já ganhou aí. Luzão falou que veio para ser campeão. Já ganhei a Tony Ribello, a Copa Zé Maria Mello, o Cabo Soldado. Três em dois anos, né? Três em dois anos. José Leal, como o Luzão está se sentindo com... O que ele escreveu aqui? Eu não entendi. Descredo, desacordo. Não entendi, viu, José Leal? Ele escreveu aqui. Deve ser decreto? Deve ser decreto, né? Manda abraço para a irmã do Breno. Ele apagou aqui. Ele escreveu, depois apagou. Luzão, fala para a gente aí. Vocês não disputaram a Copa Brasileirinho, né? Ela é convite ou eu podia escrever? Bom, da primeira... Há dois anos atrás que teve a Copa Brasileirinho com a chave em Montes Claros. Sim. Que tinha o time de Pirapora, Pedra de Maris da Cruz, Cassimiro. O Juventus disputou essa Copa. O Norte, né? Só que aí passou dois anos agora. Tem essa Brasileirinho todo ano. Nós não tivemos o convite. Mas futuramente a gente pretende, né? Pretende disputar. Igual na categoria deles aqui, sub-11. Sub-12. Nós já temos uma programação para o ano que vem, né? Tem a Dani Cup. Que vai ser em Salvador. Recebemos o convite. Estamos em análise com a comissão, né? Para ver se vai ser em abril do ano que vem. E agora nós estamos já garantidos na Copa São Gotardo, né? Que é agora em janeiro, do dia 16 ao dia 22. Vai levar quantos garotos? Nós vamos levar a ideia inicial. A ideia inicial eram duas categorias. Sub-12, né? Que ano que vem, o 11 é 12. E a sub-14. Só que aí já fizemos um planejamento para levar mais duas categorias, que são a sub-15 e a sub-17. Então já estão fechando quatro categorias para ir para lá, para São Gotardo, né? Então esse trabalho aí é gratificante. Mais uma vez, pode ficar à vontade aí, tá? Aí tem que ter programação, né? Um time hoje, se não tiver programação, não vai. Não ganha títulos, né, Rubão? Você tinha um problema sério que era questão de campo para treinar. Ainda continua ou hoje está tranquilo? Tem local para treinar? Local nós temos, mas é alugado, né, Rubão? No caso do BNB, o BNB passou por uma fase difícil, né? Todos os clubes de Montes Claros, né? Então aí, em conversa com o presidente, ele teve que fazer essa cobrança, o aluguel, né? E nós entendemos também essa possibilidade de pagar o aluguel para o clube, né? Igual nós estamos fazendo. Temos um excelente clube, um excelente campo. Então é muito gratificante usar essa... Aí nós já estamos usando também a areia, né? A caixa de areia, que é a quadra que tem lá de futebol, para uma preparação melhor dos atletas. E esperamos aí na cidade liberar os campos, né, Rubão? É isso a pergunta que o José Leal está fazendo aqui agora. Ele agora tinha pagado, agora ele voltou. Luzão, pergunta para o Luzão, como ele se sente com o impedimento do uso dos campos municipais, João Botelho e Campo da Liga? Rubão, a gente fica muito triste com isso, cara. Por eu morar lá perto do Campo João Botelho e você passar lá há dois anos e meio e ver um campo daquele fechado, com um gramado excelente e crianças jogando na terra. Muitas crianças, não estou falando a nossa, nós temos campo, pagamos, mas tem muitos projetos aí que jogam na terra. Hoje em dia isso aí é inadmissível. Para a gente que vê acontecer, em São Gotardo, por exemplo, lá tem seis campos gramados, com grama, a melhor grama que tem um campo, lá em São Gotardo tem, os campos são abertos, e a cidade acho que não tem nem 100 mil habitantes. É, pequenininho. E nós temos 500 mil habitantes e não temos campo disponível, isso aí é triste, é triste ver isso. E esperamos aí essa liberação, né, porque campeonato está tendo, está tendo campeonato de base aí na cidade, então tem que liberar os campos, não pode ficar fechado. A Prefeitura soltou um decreto semana passada liberando tudo, né? Agora vamos ver se vai liberar os campos também. Justamente, então se liberou tudo, por que não vai liberar os campos? Nós vamos procurar esse, vamos procurar o secretário e... Vamos, vamos ter essa conversa aí, é bom a gente escutar o que ele tem pra... Eles falam que o campo de João Botelho é porque colocou posto dentro do campo, né? Você ouviu falar isso aí na cidade, né? Então eu acho que isso aí não é questão pra demorar dois anos e meio pra resolver. Não é. Tá certo, nós vamos trazer essa resposta aqui no próximo programa, vamos procurar o Marcelo, ele até explicou isso aqui, dependia do prefeito, né, dos decretos, mas foi liberado agora. Nós estamos batendo papo com o Luzão e seus garotos lá do Juventus, craques. Nós vamos pro intervalo, você continua ao vivo aí no YouTube, Momento Esportivo 20. Enquanto a gente tomar agulha rapidinho, a gente volta. Momento Esportivo, 12 anos no ar.